Eu fui um dos presos, e aí foi interessante porque eles invadiram uma área militar, eu morava dentro do Hospital das Forças Armadas ali do Cruzeiro. Meu pai morava lá dentro, morava com meu pai. Os paramilitares, com dó de darte, cinza, de chapa fria, passaram o portão da área residencial dos oficiais do Hospital das Forças Armadas e invadiram a minha casa. Meu pai ligou para o general e o general respondeu, comando editorinho, eu não posso fazer nada. Os homens que estão aí, estão acima do presidente. Música 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 Quando a ditadura assaltou a universidade, a coisa que fazia mais rápido é a ditadura católica. Eles achavam que ele consubstanciava o pacto dos comunistas com os católicos, que tocaram fogo com os cristãos. Música Chegou a Brasília, o meu tio João de Almeida, que veio comandando as tropas de Minas. O tio João nos chamou à parte. Maria Sérgio, eu ouvi falar que você está tendo aulas de comunismo na UNB. Falei, olha para o tio João, não sei aonde que eu vou aprender comunismo nessas aulas de arte. 40 professores foram presos numa delegacia, desnudados e passaram a noite lá nos... Música Eu contei ao presidente, como era a universidade e os projetos, que o próprio reitor desconhecia. Quando eu acabei, sabe o que o reitor disse ao presidente? Ele disse, sou presidente. O professor Sanerão é um poeta. Então aí o presidente começa a falar, isso é dramático. Ele disse, professor, eu apreciei muito a exposição que o senhor fez sobre a universidade. Eu aprecio esses progressos, esses projetos, etc. Mas é um assunto extremamente importante para nós, no qual o senhor não tocou. O senhor não disse nada sobre a indisciplina dos estudantes de Brasília. Revelou-se à sua enorme ingratidão Some mad talk on around town, saying that papa had three outside children And another wife, and that ain't right Tchau, tchau.